Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje mostrarei como converter nossas imagens ou fotos em animações de vídeo gratuitamente para testar, usando ferramentas de animação de imagem para vídeo AI. Vamos tentar quatro diferentes ferramentas de inteligência artificial. Vamos começar. Leia Pixi. Leia Pixi é um gerador gratuito de imagem para vídeo. Para ter acesso ao aplicativo, registre-se usando sua conta do Gmail ou E-mail. O link de inscrição está na descrição deste vídeo. Passo 1. Abra o site e leia Pixi, carregue sua foto ou imagem pressionando o botão de Upload. Etapa 2. Depois que sua foto estiver completamente carregada, você poderá definir os parâmetros de animação. Defina os valores desejados para a duração da animação. Estilo de animação, quantidade de movimento, ponto de foco e dilatação da borda. Etapa 3. Para definir a amplitude e a fase do detalhe, selecione o menu editor avançado. Etapa 4. Etapa 4. Para definir um mapa de profundidade personalizado, use a opção de menu mapa de profundidade. Passo 5. Depois de tudo definido, clique no botão compartilhar para abrir o menu compartilhar e baixar. Aqui está o resultado em vídeo deste tutorial Leia Pixi. MyHeritage é uma plataforma online de genealogia com produtos e serviços para o web, dispositivos móveis e software. Embora não seja uma empresa de AIR, eles parecem fornecem ferramentas de AIR para atrair o interesse dos usuários. Neste vídeo, vamos experimentar dois recursos de AIR deste site. Antes de usar suas ferramentas de AIR, certifique-se de ter uma conta neste site. Você pode se registrar facilmente usando o Gmail ou o Facebook. Você pode encontrar o link do site na descrição deste vídeo. Depois disso, carregue sua foto ou imagem e a ferramenta AIR irá animar automaticamente sua foto. Aqui está o resultado da animação de vídeo AI deste tutorial. Agora vamos tentar o gerador de vídeo AI. Etapa 1. Abra o Deep Story AI no menu Fotos e selecione a opção Deep Story. Após a abertura, clique em Carregar Foto e selecione sua foto ou imagem. Etapa 2. Preencha as informações detalhadas da pessoa e clique em Avançar. Passo 3. Agora digite seu texto ou apenas use o texto padrão. Etapa 4. Selecione a opção de voz para alterar o sotaque e use idiomas da voz. Depois que tudo estiver definido, clique no botão Create, Take Story e aguarde a conclusão do processo. Aqui está o vídeo gerado por AI deste tutorial. Olá, eu sou Albert Einstein. Aqui está o que eu gostaria de lembrar sobre mim. Cutout Pro AI. O Cutout Pro não é um site gratuito. Mas podemos usar a opção gratuita com marca de água. Para começar, abra Cutout Pro. O link é fornecido na descrição deste vídeo. Abra o menu produto e selecione a opção Photo Animer. Clique em Carregar Imagem e selecione sua foto. Agora você pode escolher o tipo de animação no menu exemplar. Aqui está o vídeo gerado por AI deste tutorial. Kyber AI. Kyber AI não é uma ferramenta gratuita. Mas você receberá 60 créditos gratuitos para novos usuários. Para começar a usar essas ferramentas de AI, siga estas etapas simples. Etapa 1. Abra o site da Kyber AI. Você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Registre-se usando sua conta do Gmail ou E-mail. Etapa 2. Clique no botão Criar seu primeiro vídeo para abrir a página do editor Kyber AI. Carregue sua foto ou imagem e clique no botão Continuar para solicitar. Etapa 3. Nesta etapa, você pode descrever o que deseja digitando na seção de Prompt. Neste vídeo, usarei o Prompt e as configurações integrados. Selecione o objeto desejado ou digite seu próprio Prompt na seção de Entrada Assunto. Passo 4. Clique no botão Continuar para abrir o menu Estilo. Selecione o estilo desejado e você também pode digitar seu próprio Prompt na seção de Entrada Estilo. Etapa 5. Clique no botão Continuar para Configurações e defina sua duração. No modo Livre, só podemos gerar no máximo 10 segundos por vídeo. Selecione o valor Evoluir. Se quiser que o resultado fique próximo da imagem original, defina esse valor para a opção mais baixa. Depois que tudo estiver definido, clique no botão Gerar para começar a gerar sua animação de vídeo AI. Aguarde a conclusão do processo. Aqui está o vídeo do resultado desta configuração. A CIDADE NO BRASIL Em resumo, exploramos quatro ferramentas diferentes de AI que podem gerar vídeos animados a partir de imagens. Leia Pixi, MyHeritagei, CutoutPrui e Kaiberi. Cada ferramenta tem seus próprios recursos e capacidades exclusivos, sendo alguns gratuitos, enquanto outros exigem pagamento ou oferta opções gratuitas com marcas d'água. Experimente essas ferramentas de AI para criar conteúdo envolvente e dinâmico a partir de suas fotos ou imagens. Olá! No próximo vídeo mostraremos como fazer um avatar cantar utilizando o IA. Fique ligado. Até breve. Bye! Tchau! 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 Tchau!